MÚSICA Siete casa? Vovendo! Vamoro! Dice' o Matina, un corso al Audi e un volta casi lo c'è a chi in se scena a pressa. Dice' o Matina, orto un cappell, A quem vai amar a sua cuja boca É porque não é uma maravilha É só um amor de mim Tu me passa a estar aqui Que a volta e a volta É pra pagar a tua boca É rir A volta e a volta Tocca a faca Que se não volta É só um amor de mim É só um amor de mim É pra pagar a tua boca É pra pagar a tua boca É porque não é uma maravilha É só um amor de mim É só um amor de mim Tu me passa a estar aqui Que a volta e a volta É só um amor de mim 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 Mãe Maria, é seu número 3 Número baço está Maria, que há um corpo e não guarda É o atento da noite, é o líder É o líder